Vai, vai lá pra trás Vai lá pra trás Arruma aqui, ó Olá, meninas e meninos Hoje estamos aqui pra comemorar Pra comemorar os 70 mil inscritos do canal Na verdade a gente já passou dos 70 Estamos quase indo pro 73 Desde quando tinha 3 mil inscritos aqui no canal Eu pedi pro Carlos vir fazer um vídeo comigo Mas vocês viram que ele só veio quando fez 73 Ou seja, precisou de 70 mil a mais Praticamente pra ele poder Mas eu achei que ele foi super bem durante o vídeo Então hoje, pra comemorar A gente quis fazer uma coisa bem descontraída Então a gente vai ensinar a fazer esse penteado aqui Que quem fez todo o penteado foi o Carlos É assim, gente Ele nunca tinha feito um penteado na vida dele Nunca tinha feito nada E eu achei que ele mandou muito bem pela primeira vez E o que vale foi a intenção da gente se divertir Da gente brincar aí no vídeo Espero que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostarem e quiserem mais outras coisas É só vocês deixarem os comentários aqui abaixo pra gente Então vamos conferir o vídeo de hoje Gente, vamos começar Ele que vai criar o penteado Eu falei pra ele que tem que ser um penteado usável Tá? Que vocês poderiam... Então vai, amor Mete bala aí Vai explicando pras meninas, tá? Não, você vai falando Que eu não sei o nome desse Não, mas você fala o que você tá fazendo Você tá fazendo o que agora? Você tá fazendo o que agora? Você tá fazendo o que? Você tá fazendo o que? Separando o que? A parte de cima ou de baixo? A parte sem piolho A parte sem piolho? E... Ai meu Deus É presilha que você tem que usar Cadê a presilha? Pra guardar a parte que você não vai usar Que você quer criar aí agora Não sei Será que ele sabe fazer trança, gente? E aí, amor? Peraí que eu tenho que tirar esse negócio daqui Cuidado pra você não quebrar Vai, tenta fazer Vai, se você for Aí, isso, 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 continua Peraí, não foi nada não Olha, olha Ele tá fazendo uma trança Ai, que orgulho Continua Ai, amor, que orgulho Não É sério que você tá fazendo? Eu acho Peraí, de novo Entendi Você entendeu? Você tem que trançar Tá, tá dando pra ver na câmera? Uhum Tá? Se quiser ver mais assim Não, mas aí vai ficar de costa Aqui, ó Começa por cima Não, não vai ser esse aí lá, não Tá fazendo isso Essa daqui vai pra cá? É, essa daqui vai pra cá Agora, essa daqui Vem pra cima aqui, ó No meio Isso Sempre vai uma no meio Agora, essa vem no meio de novo Essa? Isso Sempre no meio Vai trançando assim, ó Pelo... Não, não, não Dentro aqui, ó No meio No meio Agora, essa vem aqui no meio Essa daqui? É, agora essa vem aqui no meio Agora, essa vai no meio Sempre vai no meio Vai Vai, sempre no meio Aí, continua Você tá saindo Aí Aí, amor Amor, que orgulho Vai, amor Vai, vai Vai, Rubinho Vai, que é a hora que você chega lá Continua, continua Que que é isso? Ai, desmanchou? Sobrou um Alex Sobrou uma ponta? Não tem problema É moderno, vai Só deixa assim Quer amarrar? Calma Olha, gente Saiu uma trança Aí, que bonitinho Que orgulho De você Ah, e agora Que a parte de cima Mostra aí pras meninas Dedão Assim Sensível Ai Peraí Posso dar uma opinião? Aqui eu quero fazer tipo um coque Aí você podia desfiar, né? Eu quero que ele fique tipo As de safadão, então Coque samurai Você quer fazer? Isso Mas você podia fazer Não, amor Mas nada a ver com a trança Desfia, então, a frente Entendeu? Aqui, ó Sabe como que desfia? Não, não sei Então é assim, ó Vou te explicar Ó, gente Vocês vão aprender já Você vai pegar uma pequena mecha Assim Certo? Do cabelo E aí você vai desfiar Você vai pegar Calma aí Deixa eu te explicar Vai pôr o pente assim, ó E vai fazer esse movimento pra baixo, ó Tá vendo que o cabelo vai Ficando emboladinho aqui embaixo? Isso Vai desfiando Ele vai fazendo um Bolinho de cabelo aí Vai, vai subindo Não, chacoalha Aplica um pouquinho de spray aqui embaixo Tá bom, tá bom Só um pouquinho Solta Solta o cabelo Aí Tá bom O que vocês acham? Comenta aqui abaixo Ele tá indo bem? Vai Morde devagar, tá? Porque é um cabelo de verdade Isso Por favor Eu tô morrendo de catapora aqui embaixo Com dó do meu cabelo Delicado Eu não canto no meu cabelo Amor, penteia pra trás, né? Com esse? Tudo, é? Penteia Vai Penteia tudo Tudo Esse? Aqui, amor A parte que você desfiou Aí segura Fia o pente aqui no meio Aí vem devagarzinho Levantando a raiz Aí Tá bom Mais? Você que sabe Olha lá a altura que tá Não sei, tá bom A hora que tiver bom Você passa o spray aqui Pra poder parar E põe grampo aí atrás Esse grampo aqui Esse grampo aí Isso é por aonde? Mostra aí Não tampa na câmera Aqui? Não Não sei Hã? Deixa eu ver É, coloca ele aqui E meio que enfia ele por dentro Pra ele não ficar amostra, sabe? Sim, né? Pra ele não ficar aparecendo Vou abrir ele E vou colocar ele aqui Não deixa aparecendo, tá? Ele apareceu Ele apareceu? E o que você vai fazer com essa ponta? Fala aí pra elas O que você tá fazendo? Bagunçando Ah, você tá bagunçando com a mão Por que você fez Eu só tava mostrando Vai, agora embola E põe os grampos Agora eu vou embolar ele E põe grampo Vem mais pra cá Coloca esse grampo aqui E vai fazendo assim Fala áudio Senão você não escuta Assim, ó Hã? Assim E você enfia aqui, ó Eu acho que Você ficou parado Olhando lá Que é moderno Peraí, vou passar um spray, tá? É, até você tá tossindo É o spray Qual que é o spray Que nós estamos usando? Fala aí pras meninas Depois Fala aí Não Silhuete Silhuete E aí, tá pronto? Penteado? Olha, gente E aqui Você não vai dar uma despojada Na trança? Soltar os gominhos? Sabe, assim Dá uns... Não? Não, ficou bom Ficou bom? Hã? E aí, o que vocês acharam? Ó Eu achei sinceramente Nossa Vira 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 Devagarzinho Gente, sinceramente Eu achei que ficou Ah Delícia, gente Eu acho que eu vou chamar ele mais vezes Pra ver no vídeo Porque ele não faz isso sempre, tá? Fácil Gente, eu sinceramente Achei que ficou muito bom De verdade Por quem nunca fez uma trança na vida Você nunca tinha feito uma trança, né amor? Nem nas suas Barbies O Romário não tem cabelo O Romário não tem cabelo? Ó Ficou com um cocôzinho aqui Mas tudo bem Muito bem É um cocô É um cocô samurai Misturado com trança Mas, gente, de verdade Achei que ficou muito lindo O que vocês acharam? 70 mil Uh Vai amor Que desenho Vai É 70 mil inscritos Gente É um bolo Gente, a gente queria muito agradecer A gente tá muito feliz Ó Com essa Com esses mais de 70 mil inscritos Vou apagar a vela, tá? Ai amor Apaga a vela Faz um pedido Vai Porque a gente sempre sonhou Com o crescimento do canal Mas a gente não sonhou Que o canal fosse Sei lá Que fosse crescendo Nossa senhora Tem muita vela aqui Fala uma coisa aí Fala Obrigado por tudo Porque assim Graças a vocês Que a gente tá conquistando O nosso espaço Eu fico muito feliz Com os comentários positivos Com as críticas construtivas Muito, muito Quando tem comentários muito tristes Ela chora Ela chora É Hoje nem tanto, né amor? Mas depende Não é que é um comentário assim Isso é um comentário maldô Mas tudo bem A gente passa por cima Tem mais de 70 mil inscritos Aqui no canal Eu sonhava Mas não imaginava Que isso fosse possível Acontecer comigo, sabe? Tipo, acontece com todo mundo Menos comigo? Nunca, nunca de verdade Hoje eu tenho quase Chegando a gente vai Caminhando para os 100 mil Nossa, é muita loucura Mas eu sempre quis Acreditasse no meu trabalho Imaginar que isso poderia acontecer comigo A gente tá aqui pra cada dia Melhorar mais o canal Pra cada dia crescer mais Com a ajuda de vocês no canal Então esse bolo Ele é muito simbólico E que esse bolo Eu ofereço pra todas vocês E pra vocês Meninas e meninos Que me assistem E deixam os comentários Aqui abaixo Então é isso Um super beijo, meu amor Manda um super beijo pra elas Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto